Glórias a Deus, ó Jesus querido, Deus de amor e de compaixão, estamos aqui ó Pai, na Tua presença, na Tua bendita e gloriosa presença Senhor, para nesta madrugada, sim Senhor, nesta madrugada, conversarmos contigo e apresentarmos a Ti ó Pai, cada vida, cada pessoa que se encontra agora neste momento diante de Ti, clamando a Ti, rogando a Ti, buscando em Ti respostas, saídas, solução, novas perspectivas para a Sua vida, para a Sua família, para a Sua jornada, ó Deus de amor e Deus de misericórdia, venha ó Pai com a Tua mão de amor e de misericórdia, abençoar esta pessoa, abençoa esta vida Pai, abençoa os Seus projetos, abençoa os Seus sonhos, Suas metas, aquilo que ela tem colocado em frente de Ti, Pai, entro com providência na vida dela, Pai, realizando os sonhos, concretizando, Pai, ó Deus eterno, Deus maravilhoso Senhor amado, assim como Tu operaste grandes maravilhas no passado, Pai, assim como o Senhor fez, assim como o Senhor concretizou, como o Senhor estabeleceu, nós rogamos agora a Ti ó Pai, que Tu venhas abençoar a vida desta pessoa, visita ela nesta madrugada, Pai, que ela sinta o Teu afago, o Teu amparo, a Tua proteção, a Tua mão é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus.